Talvez você já tenha percebido, mas eu criei uma ficha nova para o sistema Dharma. Essa ficha agora sim, revisada, atualizada, com as regras que já foram criadas depois da edição revisada e ampliada, inclusive do guia de interpretação e do guia rápido. Então eu quero passar pra vocês essa ficha e mostrar pra vocês como é que ela funciona. Toda é editável, toda em PDF pra você fazer da hora. Até já, já. Salve, salve, mestre! Bruno Moraes aqui. Sempre uma grande alegria, uma grande satisfação trazer mais conteúdo sobre RPG aqui pra vocês no meu canal. Sem muitas delongas, o objetivo desse vídeo é disponibilizar pra vocês o download de uma nova ficha do sistema Dharma em PDF. Esta que eu já estava, inclusive, utilizando em alguns vídeos que eu criei aí, esses vídeos explicando o sistema Dharma. Então, eu queria mostrar pra vocês como que foi essa ficha, a ficha eu que fiz as alterações e também transformei em PDF editável. Eu quero mostrar pra vocês como utilizá-la. Vamos lá! Bom, a ficha é essa daqui, basicamente, é uma primeira análise, parece que não há nenhuma mudança. Antes de mais nada, é importante que você saiba que você pode ter acesso ao link para download aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma olhada aqui embaixo, né? Você vai encontrar o link para download da ficha, né? Se pedir alguma coisa, seu e-mail, você deixa lá e automaticamente vai iniciar o download desse arquivo, dessa ficha. Aqui, a parte do nome do personagem, não há diferenças aqui, eu vou colocar, sei lá, Simon Helmo. Aqui, o nome do jogador. Corais. Sem etnia, né? Mano. Conceito de personagem. Deixa eu ver, soldado. XP atual, XP gasto, do mesmo jeito aqui. O quanto de XP você ainda tem, o quanto você já gastou. Digamos que tem um zero e fechei aqui a ficha inicial com 100 de XP. Vou colocar os atributos aqui, por exemplo, 11, 10, 10, 9. Aqui, coloca os dados base, né? 2D12, 2D10, 2D10, 3D6. Lembrando que os dados base podem ser consultados aqui nessa tabelinha, né? Defesa. Ó, uma coisa interessante, você pode perceber que os atributos aqui, eles já ficam com a corzinha vermelha. Que dá aquele destaque a mais, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que eu faço quando eu vou criar a ficha das criaturas, dos monstros. E disponibilizo aí, como no livro do Castlevania, por exemplo. Defesa aqui vai ser 10. Se você primar de dano, 11, né? Mas tem aqui a defesa, o movimento, que é 10. Armadura. Posso escolher aqui. Uma armadura que dê, por exemplo, mais 2, né? Isso faria com que a defesa ficasse 12. Escudo. Se eu tiver um escudo aqui que dê mais 1, vai pra 13, né? E qualquer outro, técnico, alguma coisa, né? Por 11, aqui no limiar, outro, técnico. Deslocamento. Aqui o deslocamento você pode ver no livro básico. Caso o movimento é 10, vai ser 5 metros. O espaço é grande, porque de repente pode ter um... Pode ser que você queira colocar aí o seu deslocamento voando, se você tiver asas, alguma coisa do tipo, né? Aqui, ações. Mudou um pouco essa tabelinha aqui. Antes tinha um bocado de campo pra você preencher. Agora ficou mais direto, mais simples. Eu posso colocar aqui, ó. Espada longa. Ataque rápido. 2D12 pra atingir. Mais 4 dano cortante. Posso colocar espada longa. Ataque padrão. Uma coisa aqui, né? Vou apertar o CTRL-C. CTRL-V. Aqui só mais 9 dano cortante. Enfim. E reações, né? Esquiva. Eu tô com 3 pontos de bônus aqui. Então vai ser... Ele soma, né? Soma mais 2 ADP. Só mais 2, não mais 5, porque eu tô aqui com 2 de armadura e 1 do escuro. E isso causa penalidade, né? Na esquiva. Olha a vitalidade. Aqui tem uma parte pra você colocar o dado, certo? Eu vou colocar D6. Aqui a vitalidade máxima. Eu vou começar com 5, né? Só pra mostrar pra vocês mesmo. 5. E 5 deixa a gente começar com 18 de resistência. Aqui, na parte das consequências, você pode escrever alguma coisa, certo? X, você pode marcar. Comer a consequência. Barrinha. Se você tiver uma consequência, por exemplo, por frio, pode colocar um F. Asfixia, colocar um A. Então é um campo pra você escrever, né? Fusto de cura. Tem uns caixinhas. Tipo de checagem. Basta clicar. E ele já marca aí. Técnicas, você anota todas as técnicas aqui. Tem muito espaço, né? Pra anotar aí, ó. Tem pelo menos uns 25 a 30 espaços aqui. Natureza de legados, também. Muito espaço pra você anotar. Que é que seja. E aqui, essa é uma novidade da ficha, né? Você traz aqui a motivação. Você pode escrever aqui a motivação do seu personagem, né? Digamos que a motivação do meu personagem seja pra cura. Você pode ver essas motivações. No guia de interpretação. Tem que entrar a download. Aqui, ó. Aí tem um checklist. Você já começa com uma gratuita, né? Vai colocar lá. Tem que ver como é que é o checklist. Você vai preencher aqui, né? Digamos que salvar pessoas do perigo. Por exemplo. Tem que ser decorado. Realizou? Clica o chequezinho aqui, ó. Dá pra você clicar na caixinha. Deixar checado em tudo, né? Aqui as riquezas. Você coloca o seu dinheiro, com as joias, etc. Muito bacana você perceber agora que o Karma e Dharma podem ser preenchidos. E eles também tem a corzinha. O Karma é vermelho. O Dharma é azul. Muito legal. Convicção, por sua vez, é preta. Essa parte de cima aqui da convicção. É como se fosse a sua convicção máxima. E aqui de baixo é a sua convicção atual, né? Você de repente tem aqui... Aqui estão com o quê? Seis de convicção. Você tem seis de convicção. Gastou um? Clica só aqui, ó. Tirou aquela convicção. Tá tudo certo. Aqui do outro lado, tem algumas novidades também, né? Reputação. O sistema de reputação já tem no guia revisado e ampliado, né? Que ainda não publiquei. Pelo menos em setembro, agora, dia 1º de setembro de 2021, quando eu estou publicando esse vídeo. Mas tem também no guia de interpretação. Você pode colocar lá a reputação, o valor de reputação, né? Tipo, conhecido, mais tanto, né? De que é a altura do seu personagem, o peso, a data e local de nascimento. Você pode colocar aí, ó. É... Valakia. É... 12 do... 8... Do ano... 12 do 8 do ano... 786. Enfim. Aqui é a idade do seu personagem, o gênero dele. Aqui, itens. Tem muito espaço pra você anotar todos os itens aí, né? E colocar o peso dele aqui. Depois você coloca o peso total aqui, sei lá, 100 quilos, né? 10 quilos. Vou ficando pequeno aqui. 80 quilos. Enfim. Capacidade de carga. Você vai colocar a carga leve dele lá, sei lá... 20 quilos, né? E aí a carga de menos 2 de movimento, 10 quilos. Tem que ser mais, né? 25 quilos. Enfim. Você vai ver lá no livro. Aqui é a parte pra magias e poderes. Aqui é todas as fontes de inspiração. Tem 3 espaços. Dá pra ter até 3. E tem também uma barrazinha de rolagem, né? Técnicas ou habilidades adicionais, que não tiverem cabido lá na frente. Línguas conhecidas. E basicamente é isso. Aqui você tem um bichinho aqui, ó. Gosto de cura. Enfim. Tudo bem bonitinho. Dá pra você usar demais. Com certeza que vai ser muito útil aí pra vocês. Né? Pra vocês usarem nos seus jogos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham entendido. Não esquece que o link pra download tá aqui embaixo. Se gostou da ficha, já deixa o like. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Pode mandar qualquer pergunta aqui no chat. Pra mim é sempre uma grande alegria. É uma grande honra responder suas dúvidas, né? Beleza? Então eu fico por aqui. A gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu. A gente se encontra nos próximos vídeos.